e bora lá continuar com a saga aqui de milho morales e milho na beca ele chorou no fim amor vida enganou um quento de calamidade e não fez marilha não vai ter comida hoje vamos dar uma olhada aqui no quarto do milho ideias pra spider trajes não posso deixar minha mãe ver nada disso ah é um ótimo lugar pra ela não ver em cima da bancada né mano pô ó a gibi do homem-aranha ali ó que foda e a formatura o pai dele né a não não é o pai dele não é o pai dele não pai dele morreu né antes disso ler parabéns é miles e fim vocês são muito foda vão arrasar no ensino médio rick o alguém que tá trabalhando no ah no speed nonagon ele tem que acabar pra eu poder jogar cara essa tv é da época da abuela da vovó né abuela é a quarto bagunçado parece o meu que bom que alguém que vai ficar umas semanas a gente vai virar a noite fazendo spider aparatos o amigo dele tá dormindo ali no chão né mano e ainda falta encaixotar as coisas da abuela e mandar pra ela em porto rico é né igo ah ele é porto riquen o malhos morales né porto riquen é difícil de cair a ficha ainda parece o apartamento da abuela não o nosso olha que bonito que foi isso tá tudo bem derramou é só limpar rapidinho tudo bem não faz mal cara ai essa não meu filho que lindo valeu mãe teremos visita hoje pode arrumar um apartamento é por uma musiquinha criar um clima ah é a nádia sério sua diretora de campanha no natal o comício não vai se organizar sozinho muito obrigada pela ajuda filho alô e ele fazer a parte dos medudos ao os medudos eram do panamá panamá ou porto rico o porto rico ali não se reprima o pô maior isso é clássico em sem manchas aí a gente mudou para o rádio e pode ser um sinal e esse aí é clássico o rei espera até a hora da ceia por favor tá mãe e ele disse o que não 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 acredito esse homem é porto rico ele é porto riquen ué é meio escuro aqui vou acender a árvore que bom que a árvore do pai resistiu a mudança pois é ele adorava ela não tem natal como o do bruc saudade de ouvir ele falar isso e qual o pai dele o pai dele morreu no um coitado né morreu salvando um monte de gente e ainda ajudou homem-aranha né o peter que tal a musiquinha filho hum nenhum disco caraca um gaúcho aqui mael ó esse cara é gaúcho mano ó que isso hein belas coxas e olha as máscaras maneiro mano casa bonita deles bem enfeitada bem tradicional né me amarra nessas culturas sim velho a candidatura da minha mãe se acertou rápido o povo do ralem adora ela e aí e aí e aí e aí ainda funciona eu tô tomando bem três vezes mais desde que eu comecei a ser herói e o cabelo tá no jeito ó cabelinho na régua milho vai a carinha do maluco casa um o bar e queria ter essa auto estima e aí e aí ó milhão vai eu para ele é Luzes lindas, né, Marília? É, não dá. É a melhor época do ano. Foi o que eu disse. Como tá o Speed Nonagon? Eu descobri como exibir a interface numa janelinha sem superlotar ela. Eu acho que posso usar isso em outros aplicativos. Que irado! A sua mãe disse que esse apartamento era da sua avó, é isso? Sim, até ela voltar pra Porto Rico. Minha mãe achou que nossa casa no Brooklyn era grande demais só pra gente. Aí viemos pra cá. Ainda bem que você se mudou. Tá bem mais perto da minha casa. Alguém online falando da luta com o Rino? Sim. Principalmente os fantoches da Roxxon que tão frisando a queda de energia. Dizem que por isso que temos que melhorar a rede elétrica com o NuForm. Credo. E aí, e aquele pessoal no Plaza? Você descobriu o que eles queriam? Eles estavam muito interessados no NuForm. Vou investigar isso amanhã. Mano, como é bom saber que a gente não tem aula amanhã. É. A gente só tem que cuidar de uma cidade inteira sem o outro Spider. É melhor que outra aula de física. Manchas, alvejante, luvas, supervisão de um adulto. Acho que a minha mãe ainda não se instalou também. Essa mamãe é meio bagunçada, hein? Pari de a cara da abuela. Vamos ver se tem alguma calcinha aqui. Ah, deve ter parado aqui na mudança. Não tem calcinha. Um dos arquivos... Fazer igual os japoneses lá, Marília. Quem é Prowler? Será que meu pai pegou o cara? Não mexo nisso desde antes da prefeitura. O álbum preferido do meu pai. Todo domingo ele botava pra tocar. Minha mãe comprou uns 100 desses porque o artigo citou meu pai. Quem é o Spider-Man? Ah, se você soubesse, mãe. Borax com alvejante? Borax é alvejante? Vai tocar o quê, DJ? O melhor disco de todos. Isso é perfeito. Suave, cheio de clássico. Você não curtia jazz quando eu era menor? Seu pai me ensinou a gostar. Faz anos que a campainha tá quebrada. Miles, você atende a porta? Claro. Como vou... Finn! Com certeza a campainha. Nossa, como é bom ver você. Como você tá? Já faz uns... Meses. Muita coisa mudou. É... Outra Mary Jane aí, ó. De honra? Venham, entrem. O jantar tá saindo. Espero que não tenha que jogar com ela. Eu fico tão feliz que tenha vindo. Obrigada pelo convite, senhora Morales. Sentimos sua falta. Principalmente esse aqui. Ah... Oi. Finn, esse é o Genki, meu amigo da Brooklyn Visions Academy. Genki, essa é a Finn. Minha melhor amiga. Além de você. Ah, é? Vocês venceram a feira de ciências no Fundamental, né? Vocês fizeram... É... Conversor de energia. Igual! Faz outra agora, então. A intenção desse prédio é uma vergonha. Eu vou ver o disjuntor. Obrigada. Bom... Natal à luz de velas? Eu juro que eu não quebrei nada quando arrumei a campanha. Eu nem fiz. Deu ruim, mãe. O disjuntor tá sem energia. Acho que a quadra toda tá sem energia. Eu vou ver se eu enxergo alguma coisa da saída de incêndio. Tá, filho. Mas cuidado. É, não rola alcançar o transformador daqui. A não ser que eu grude. Puta merda. Sério mesmo, mano? Homem-Aranha eletricista. Puta merda, mano. Spider-Man eletricista. Consertando sua energia. Pague a conta de energia. Senão Homem-Aranha vai cortar sua energia. Você vai ficar na merda. Tá bom, tô falando que a sua Homem-Aranha é super choque, mano. Homem-Aranha eletricista. Não paga a conta e ele corta. Não tem nada pra ver aqui, não tem nada. Distrai elas aí, Genki. Vai, Genki. O Miles ainda tá lá fora? E se a gente tivesse uma foto agora? Por que ele não entrou pelo quarto, velho? Tem que registrar, né? Não é melhor esperar o Miles? Por que ele não entrou pelo quarto também? Beleza, chega mais, gente. Prontas! Ficou ótima, show de bola. Oi, Miles. Quem tá com fome? Vocês podem sentar. Deixa comigo. Que cheiro bom. É, Marília. Também espero que ela não seja chata, nojenta, igual a Mary Jane. Mas ela tem cara de ser gente boa. Ela parece aquela garota do Todo Mundo Odeio Cris, a Tasha, né? Igualzinha a taxa do Todo Mundo Odeio Cris, mano. Fim, conta pra gente o que você tem feito. Ainda tá no clube de robótica? Eu tive que sair. Eu tive que sair. Olha lá, é a Tasha, mano. Igualzinha a Tasha. Nerd. Falou o cara que tem que usar gravata na escola. Só de terça-feira. O seu irmão Rick ainda trabalha na Roxxon? Eu não sei como alguém tem coragem de trabalhar lá depois da sua última propaganda eleitoral. Até o penteado, parece. É igualzinha, mano, ó. É, você quer revisar tudo antes que eu publique? Sim! Não envia ainda! E o Cris... E o... Miles é o suco de fruta. E aí? Que que tá pegando? Como assim? Você tá meio... Sei lá. Ué, Igor, é verdade. Parece mesmo. Tô zoando, não. Tô falando sério. Hoje não. Olha lá, igualzinha. Até a Marília concordou. Ô, como tá sendo namorar mais no Brooklyn? Então... Suave. Você odiou? Não. É sua voz de... Eu odiei, hein, mas eu sou bonzinho demais pra falar. Não. É que... Eu não conheço ninguém aqui. E eu sempre tenho que pedir informação na rua. Você tem que achar um restaurante bom. Uma barbearia, um lugar pra jogar basquete. Você vai se adaptar. Ah, esse episódio é muito bom. Só nós dois. Ih... O carinha que mora logo ali. Passa logo um dólar, hein. Ah, cara, ela tá tão na sua. Ah, cara, ela tá tão na sua. Miles? Que? Acordado? Não. Não. Então, eu virei a noite e criei um aplicativo pro seu traje novo. O Treco tem um SEO personalizado bem doido. Algo que eu nunca vi. E aí eu analisei com um desmontador pra fazer engenharia reversa da arquitetura do plugin e... Ai, você tá dormindo de novo, não é? Credo. Acordei. 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 Já tá quase compilado. Bicho ronca mais que descarga desarranjada. Ai, valeu. Pronto para o meu aplicativo? Tô, cara. Vamos testar. Tô conectado ao seu sistema. Partiu testar esse lance. Beleza. Resolvendo tudo. Vai, primeira pessoa? Que foda. Muito treino. Vai, frangote. Esse é o amigo da vizinhança 1.0. Nele as pessoas pedem ajuda direto pra você e denunciam crimes em andamento. Boa interface. Valeu. Ah, olha. Alguém fez um pedido. Já baixaram? O pedido veio de um tal de Aaron Davis. Espera aí. Que? É o meu tio. Ele sabe que você é o Spider-Man? Não. Deve ser coincidência. Eu vou pra estação de metrô. Deve ser coincidência. É o tio dele, mano. É o tio dele, mano. É o tio dele, mano. Disfarçando a voz. Eu sou o Spider-Man. Aliás. É. Eu sei. Eu sou o Aaron Davis. Eu acho que alguém tá mexendo nos sensores. Recebi dados errados do retransmissor desde o Grand Central. Estou indo. Espera. Espera. Oi? Cadê o outro Spider-Man? Ah. Ele tá de férias. Mas relaxa. Eu dou conta. Cara, o gráfico tá muito bonito, mano. Uh. Tá na cara que ele não me reconheceu. Oh. Ele tá ligando pelo aplicativo? Spider falando. Esqueci de falar. Teve uma invasão aqui do lado, um homem à noite, no Proxon Plaza. O grupo chama Underground. Eu vi eles na minha estação hoje de manhã. Underground. Você sabe mais alguma coisa sobre eles? Eles se acham uma máfia jovem. Faz um tempo que existem, mas agora eles têm uma nova liderança. Tinkerer. Tinkerer. Valeu pela pista. Então, é... Você liga muito pro Spider? Pra pedir ajuda? Ha. Eu não tinha como entrar em contato antes do aplicativo. Mas eu te vi derrotando um rindo no jornal ontem à noite. Achei que você era o cara certo pra ligar. Ah. Legal. Faz tempo que você trabalha no metrô? Não. Eu comecei no ano passado, depois que meu irmão... Enfim, eu tava tentando mudar umas coisas e achei que esse emprego era um bom começo. Dar zica nos trens no meu expediente não vai pegar bem pra mim. Bom, quando a gente arrumar eles, você pode falar pro seu chefe que você foi pro ativo usando o app Spider-Man Amigo da Vizinhança. Eu vou fazer isso. Boa sorte, Consensões. Eu vou fazer isso. Boa sorte, Consensões. Boa sorte. Vai pra rua. Agora eu vou pegar os meus Foi tudo de uma vez. Mas já deve ter saído. Ó quem tá aqui. Os retransmissores estão bloqueados por alguma coisa. Que tecnologia doida! Odeio fazer isso, mas... Cara, ele tá muito super choque, mano. Os sensores voltaram. O que você fez? É, eu também tô curioso, Marília. E não é que ele deixou uns brinquedinhos pra trás? Muito curioso. Mais tarde eu te ligo. Nossa. Deve dar pra usar isso pra fazer os holodrones que o Pit criou. Essa tecnologia tem uma radiofrequência única. Será que dá pra rastrear? Parece que tem mais um monte disso espalhado pela cidade. Mais missão secundária. Boa hora pra testar os novos holodrones. Pobre, coca! Pará, hein, hologramas! Cuidado! Fiquem em cima! a gente vai parar de se trombar, hein? Cara, os caras aguentam muita porrada, mano. Mano, que ótima ideia, esses drones. Nossa, o drone tá espancando o cara, mano. Olha o camper ali, pega. Vai cair, Spider-Man! Atenção! Beleza, espero que os trens estejam funcionando. Eu vou checar com o show app. Alô? E aí, senhor Davis, como é que estão as coisas? Peguei um sinal, mas os trens não estão nos trens. Deve ter rolado algo no pátio. O Underground tava zoando seus sensores. Eu acho que... A Rockson usa o metrô pra transportar no form? A Rockson? O sistema do metrô foi feito pra transportar gente, não cara. Mas essa linha foi atualizada quando o Rockson Plaza chegou. Então pode ser que usem ela na surdina. Eu vou investigar isso. Então, você falou do seu irmão. Você tem mais parentes? Faz tempo que eu não vejo eles. Eu tive que mudar umas coisas. Tipo, aceitar esse emprego. Mas sinto falta deles. Do meu sobrinho. A gente fazia muito. Bom, talvez você possa ver ele de novo agora. Eles. Sua família. Tomara, garoto. É, eu tenho que ir atrás do Underground. Tchau. Pode ser útil. Tchau. É, é isso aí. É o Super Choque come aranha, mano. Olha, até Igor agora não é Nemo. Olha, mano. Não, olha o reflexo, velho. Caraca, mano. Muito show. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Configurações. Imagem. Tem que botar esse aqui, mano. Modo de desempenho com Ray Tracing, pô. Agora sim. Agora tá certo, pô. Agora os reflexos estão certinhos, ó. Dá pra ver o reflexo do Homem-Aranha. É. O Underground tava zoando seus sensores. Eu acho que... A Roxon usa o metrô pra transportar no forma? A Roxon? O sistema do metrô foi feito pra transportar gente. Não carga. Mas essa linha foi atualizada quando o Roxon Plaza chegou. Então pode ser que usem ela na surdina. Eu vou investigar isso. É, então, você falou do seu irmão. Você tem mais parentes? Faz tempo que eu não vejo eles. Eu tive que mudar umas coisas. Tipo, aceitar esse emprego. Mas sinto foto deles. Do meu sobrinho. A gente fazia música juntos. Bom, talvez você possa ver eles de novo agora. Eles. Sua família. Tomara. Eu acho que o Underground tá escondendo alguma coisa aqui. Afagou. Tchau, vai morrer, ó. Tchau, tchau, tchau. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Ó, caldurinho. Ele fica preso na teia, Marília, ó. Quando eu jogo os caras do prédio, eles ficam tudo presos numa teia, mano. Eu já mostrei, depois eu vou mostrar de novo. Acho que ficou um aqui, ó. Não, ficou não. Depois eu vou te mostrar. Maneiro pra caramba. Vou te mostrar. É, não. Não, eu vou te mostrar. É. Não, eu vou te mostrar. O underground está destruindo tudo, acho que eu venço eles sem fazer barulho, acelera, tem que separar esses caras, trai isso aí rápido, essas coisas levam tempo, que barulho foi esse. Tem que pensar mais rápido, hein. Caralho, quebrou o cara, quebrou a caixa, quebrou tudo. Não olha pra mim, não olha pra mim. Boa hora pra testar o visor do Pit. Boa, agora posso rastrear eles. O que tá rolando com esse troço? Já era. Rápido, antes que a polícia chegue. Acho que a mulher me viu, mano. Acabou. Vem aqui, novidades? Olá. Alguém vai ver se ela tá bem. Deixa comigo. Acho que me viram, mano. Ae. Aquele abraço. Eu não sou muito bom stealth não, mas tá indo. Alguém vem pra cá. O outro Spider-Man não se esconderia. O outro Spider-Man. Sai fora, mano. O outro Spider-Man não se esconderia. Foi? Foi o último. Tudo stealth. Eu vou ter que colocar os trens em circulação. Os controles devem estar no escritório. Tinkerer. O tio disse que é quem lidera eles. Caramba, eles destruíram os controles. Eu vou ter que pôr os trens nos trilhos na mão. ou com a teia, né? Aquela plataforma pode ser útil. Virar a plataforma, puxar os trens com as teias. Deve funcionar. Eu tenho que alinhar pra ele entrar no túnel. Deu certo. Quase lá. Opa! Aí. Ficou bom. Agora os outros. O Underground procurou as remessas de uniforme e aí zicou o metrô. Eles estão querendo impedir o uniforme de chegar na cidade. Será? Puzzle. O outro não tinha puzzle. O outro não tinha puzzle. 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 Acho que o Duel até mesmo voltava a ser o sal da família. Eu devia falar com ele. Como Miles. Meu pai nunca contou o que rolou entre eles. Deve ter sido bem sério. Isso! Beleza. Mais um. Ué, o que que eu faço com aquele ali? Hum. Tinha que fazer ficar no chão. Deu certo. Os trens estão nos trilhos. Agora precisam de energia. Quebraram os controles daqui também, mas não o gerador. Ah, vai dar o soco que resolve tudo, né? Esse soco aí é um milagre, filho. Posso usar isso pra alimentar os trens. Eu acho. Minhas teias são condutoras. Ah, boa. É, Homem-Aranha eletricista, Marília. Exato, mano. Tá fazendo até ligação direta aqui, velho. Oi, Sr. Davis. Mudou alguma coisa aí? Os painéis ligaram feito... Mandou bem, garoto. Que bom que eu ajudei. Se rolar outra coisa, manda mensagem pelo aplicativo. Peraí. Eu tenho uma coisinha pra você. Não é muito mais. Pra mim? É o mínimo que posso fazer pelo cara que salvou o meu emprego. Legal, legal. Vou voltar agora. Engraçado é que no começo ele tava disfarçando a voz. Depois não. Vamos estar saindo o seu primeiro dia sozinho. Legal. Descobri uma conspiração no meu bairro. No ácido. Já tem um plano? Me virando com o que tem pra hoje. A marca de um verdadeiro Spider-Man. Bom, se precisar é só me ligar. Eu boto aqui. No oceano, mas... Tudo bem. Pode deixar. Ah! Valeu pelo presente. É demais. Você merece. Ah, a MJ tá me chamando. Eu vou indo. Tchau. Tá beleza, Igor. Mano, consertar o metrô fez o aplicativo bombar. Você recebeu um monte de pedidos. Tipo, tá, esse é o do Dell. Esse cara é o melhor. Mano, eu vou dar uma olhada nisso. Agora que a cidade inteira conta comigo. Nosso aplicativo é o mais popular em Nova York agora. Refere ele assim se acabar de ajudar o seu tio. Ele sabe que você é você, né? Eu quase dei uns foras, mas mantive o disfarce. Eu vou checar o aplicativo assim que eu acabar aqui. Tchau. Olha o Central Park na neve. Caralho, que foda, mano. Vou ligar pra Finn quando acabar de ajudar o tio. A gente ainda vai se ver. Cara, ela tá tão na sua. Oi, senhor Davis. Eu tô quase chegando. Vem logo, Spider. O Underground tá aqui. Estão colocando bombas nos trilhos. Bombas? É sério? Não devem ter curtido os seus reparos. Eu vou chegar o mais rápido possível. Aguenta firme e não vai lá pra fora. Claro que eles soem. Caralho daqui. Tchau. O que é isso? O que é isso? É só uma troca, barata! Ok, agora as boas. Vem, elas funcionem. Dê mais nos trilhos superiores. Eu cuido delas. Peguem as boas! Oh, vida no ar! Peguem! Mais uma do outro lado do cruzamento Porra, tá cheio de bomba aqui Não pode com a gente Não sozinho Não pode com a gente Caraca, a bomba vai explodir, mano Vai, vai Ah, vai explodir, mano Ontem à noite vocês descobriram que o uniforme é transportado de trem E hoje vocês atacam os trens Por quê? Pra parar o uniforme? Pra roubar ele Deu tempo quase Você viu, Marília? Ele dá soco na cara de mulher e joga pra cima Nilo Morales não tem frescura não, filho Espanca mesmo, tá nem aí Não tem maria da penha não Troféuzinho, ó Aqui você pode ver todos os recursos que obteve Use recursos obtido para criar uma nova modificação É intocável Isso aqui é bom Modifique o traje Troféuzinho Positivos Esse do clone é legal Gostei dele Habilidade Estou com quantos pontos? Dois pontos Aqui faz o quê? Esse aqui Pressione a L1X para lançar inimigos No ar Não, não gostei Vou botar esse aqui É isso aí Graças a você Marília Ah, olha Pega isso Um ano de passe de metrô pra você Valeu Eu acertei o nome? Como você... Ué Ele sabe que é o Miles Eu tenho que ir Peraí, Miles Ele sabe que é o Miles, ó Fiquei desconfiado quando vi as notícias ontem Eu vi seus golpes naqueles fugitivos E você se esquivava direto Era como jogar basquete no parque com você e seu pai Você era rápido E tá mais agora Relaxa Não falo pra sua mãe A maioria dos jogos tem, Marília Prometo Olha só Se seu pai te visse agora Eu acho que ele ia surtar Ele ia surtar, com certeza Você tá assumindo o lugar do outro Spider-Man? Não Como eu falei, ele só tá de férias Certo E ele te deixou no comando É Aí, ó O Julius Vê se não parece o Julius do pai do Chris Mano, igualzinho, velho Eu dou conta Achou que eu estava brincando? Mas escuta Quando precisar de ajuda Aí, é o Julius, velho, ó Tô aqui Tá bom? Tá Valeu, tio Sim, vi, Marília Ninguém falou que o aplicativo tá bombando A cidade precisa de um Spider-Man Eu vou patrulhar um pouco Tchau